11 pessoas foram detidas em um torneio irregular de canto de aves nativas em Jabuticabal. Segundo a Polícia Ambiental, os suspeitos negaram a realização do evento, mas os pássaros estavam colocados em tripés e círculos, uma situação característica desse tipo de campeonato. 20 aves foram apreendidas, os detidos foram ouvidos e vão responder por crime ambiental em liberdade. Eles também foram multados.